GIGPLAY E aí pessoal, bem vindos ao canal GIGPLAY, quem fala é o Diego Estamos de volta para falar mais uma vez de Nintendo NX Galera, tivemos duas informações aí bem interessantes Para quem está interessado no console e nos jogos 3rd que podem vir sair para ele Inicialmente vamos falar do Ubisoft Novamente o Alan Corey veio a público para falar do NX Já fiz dois ou três vídeos, se não me engano, desse mesmo cara falando sobre o console e os jogos Dessa vez a gente vai um pouco além Vamos ouvir o que ele falou Palavras dele, galera, tradução livre, hein Nós anunciamos que estamos desenvolvendo Just Dance para o Nintendo NX Ok, a gente sabe disso, né? Na E3 foi anunciado E temos outras surpresas que iremos anunciar posteriormente Acreditamos no poder da Nintendo de reinventar o modo como a família pode jogar videogame Nintendo é uma criatura de franquias fantásticas que são amadas por muitos fãs e por suas famílias Eu estou impressionado Bom, mais uma vez a Ubisoft puxando a sardinha para a Nintendo e o NX E falando de console e família Mas não sei se vocês perceberam uma coisa muito importante nas palavras dele Anunciamos que estamos desenvolvendo Just Dance para o Nintendo NX E temos outras surpresas que iremos anunciar posteriormente Outras Então a Ubisoft está desenvolvendo outros jogos para a Nintendo NX Não foi especificado se seriam jogos apenas casuais Como por exemplo, o Wii U teve um jogo exclusivo Que é o Rabbids Land Que é mais party, mais família, mais casual Mas eu não acredito que a Ubisoft vai lançar mais de um jogo Já que ela falou mais surpresas Então vai ser dois jogos ou mais, né? Porque senão seria mais uma surpresa Enfim, é Mais de um jogo casual no lançamento do NX Acredito eu que ela deve estar planejando lançar alguns jogos Seja para a PS4, Xbox One E também teria uma versão para a Nintendo NX Talvez versão esta com algum diferencial Que venha a ter no console, na plataforma Que a gente sabe que o rumor do Eurogamer Que foi anunciado Se realmente ele for verdadeiro Além do Nintendo NX ser um portátil que pode jogar na TV Algo a mais vem aí Porque se fosse somente isso A Nintendo não estaria guardando as sete chaves Nós temos alguma inovação guardada aí na carta Uma carta na manga da Nintendo Que ainda não foi divulgado Levando em consideração, obviamente Que o rumor da Eurogamer é real Se você não sabe do que eu estou falando Tem um V aqui na playlist do Nintendo NX Nós temos vídeos sobre isso Eu fiz uma live sobre isso Mas nos 15 primeiros minutos é só falando sobre a notícia Beleza? E galera, isso é muito bom Porque a gente tem a certeza De que a Ubisoft está com o Key Desenvolvimento na mão Porque ela anunciar Just Dance Pode ser que ela não tivesse o Key Desenvolvimento na mão Porque Just Dance é um jogo muito simples de adaptar Sai para tudo, qualquer coisa Até para o Wii se bobear Esse novo Just Dance vai sair Então é uma coisa fácil de adaptar Não é um jogo complexo Tem uma engine, redenização 3D Não, é tudo já pré-moldado É tudo praticamente vídeo Então não tem muita complexidade para se adaptar E a Ubisoft, assim que recebesse o kit Poderia adaptar numa boa Agora, se ela tem outras surpresas Quer dizer que ela já está desenvolvendo algumas coisas Que tem como planejamento lançar No lançamento do NX ou posteriormente Então, certamente Ela deve ter um Key Desenvolvimento na mão Agora eu não tenho mais dúvida quanto a isso E isso esclarece muita coisa E abre a mente que outras desenvolvedoras Agora, com certeza Eu já achava isso Eu tinha falado em outros vídeos Mas com certeza Outras desenvolvedoras devem ter o kit na mão também Beleza galera Saindo um pouquinho de Ubisoft Vamos falar da Konami Especificamente em Pro Evolution Soccer 2017 O Adam Bat Que é chefe da marca Pro Evolution Soccer Falou sobre o NX O que aconteceu? Ele foi indagado sobre a volta do jogo Nas plataformas Nintendo Ele respondeu o seguinte A Konami está interessada em todos os novos consoles Em todos os novos hardware Não é apenas questão de um novo Nintendo Um novo hardware Nintendo Mas também temos visto alguns anúncios nesse evento Falando da E3 especificamente Sobre um novo hardware E estamos realmente interessados E o mesmo com o VR Realidade virtual Ele quis dizer que não está interessado somente no hardware da Nintendo Também está interessado na Nintendo Mas também tem o Xbox Scorpio Tem o PS4 Neo E realidade virtual Nunca descartamos nada disso Se nossos fãs compram novos consoles Se compram esse novo console da Nintendo Então deixe-nos saber Para que possamos oferecer As nossas franquias As nossas promessas Entregar esse jogo para as pessoas Ou seja Resumidamente a Konami falou o seguinte Vai ter um novo console da Nintendo? Beleza Estou interessado Se esse console vender para caramba Estou mega interessado Vou lançar jogo para ele É basicamente isso Galera Estou interessado De vir para o console da Nintendo Por isso que a gente precisa Que a Nintendo lance o Nintendo X Com um marketing muito bom E com uma line-up maravilhosa Para que atraia os nintendistas E eles comprem de cara E assim como outros donos também De outros consoles Também queiram aquilo ali Ver aquele pô Zelda U, Luigi, Dimension, F-Zero, Metroid Uma porrada de jogo bom na Nintendo Um jogo mais mature Tipo Metroid, F-Zero Pode fazer uma pegada Mais que o público atual De PS4 e Xbox One goste Para que compre o console Quanto mais gente compre o console No início Ou nas pré-vendas Ou estudo de mercado Que muitas pessoas vão comprar Ou a repercussão positiva Que o anúncio do NX Tiver no mercado As stores vão se interessar E vão até a Nintendo Pedir um kit de desenvolvimento Para aquelas que a Nintendo Ainda não enviou Pelo visto a Konami Ou então pelo menos A divisão do Pro Evolution Soccer Não tem esse kit ainda Não sabe o que é Ou deu uma de jão sem braço Eu acho muito importante Que o Pro Evolution Soccer Assim como o FIFA Venha para o console da Nintendo Porque futebol faz falta galera Tem gente que só compra console Para jogar futebol Para jogar FIFA Ou para jogar PES Então se você tem um console Que tem esse jogo O cara vai poder escolher Entre PS4 e Xbox One e Nintendo E a gente sabe que muita gente Que joga futebol hoje É pessoa de 20, 30 anos Para cima Que tem um pouquinho De gostalzinha com o Mario Então por exemplo Se o Wii U fosse um hardware potente Que tivesse todos os Fifas Muito provavelmente Outros jogadores Poderiam comprar Em vez de um PS4 e Xbox One Um Wii U Para poder aproveitar E jogar Mario Que jogava quando ele tinha 10, 15 anos Então é uma coisa que É efetiva A Nintendo sim T3rd E ainda mais esses jogos Que é FIFA COD Assassin's Creed São jogos Que chamam a atenção Para o público Que não é Ista Ou seja O cara que não é acionista O cara que não é caixista Ou que é PCista Ele não tem preferência Para um console Ele quer um console Que ele joga o futebolzinho dele O COD dele Mas Que entrega alguma coisa Além daquilo ali E a Nintendo E suas franquias São maravilhosas E chamam muito a atenção E seria um diferencial Na escolha da compra De um console Então é isso galera Que eu tinha para falar Sobre esse vídeo De Nintendo NX Espero que tenham gostado Comenta aqui embaixo O que vocês acharam sobre isso Se gostou do vídeo Curta-se Se inscreve no canal E inscreva-se Muito importante O crescimento do canal Que você se inscreva Se tem algum amigo Gosta de Nintendo E o 3DS Gosta de ver gameplay Gosta de Mario Maker Pokémon GO Rumores de NX Chama ele para cá Pede para se inscrever E fazer parte do canal Junto com a gente Não se esqueça Canal de competição No Facebook Twitter, Instagram E Snapchat Acessa lá Fica por dentro De tudo o que acontece No mundo da Nintendo Também nas outras redes sociais Beleza? Até o próximo vídeo De notícia Live gameplay Valeu!